As vendedeiras do mercado municipal de Santa Catarina, oriundas de diversas localidades, clamam por uma maior atenção e apoio do governo face à situação difícil que vêm enfrentando. Em declaração, a imprensa Nália Cimeiro contou que estão a viver momentos difíceis e tenebrosos, pois os produtos estão com preços elevados, os clientes não têm o poder de compra para tal, o que coloca em causa o ganha-pão das vendedeiras. No local encontramos Isabel Borges, que também lamentou esta situação, reforçando que ela também, além de verduras e legumes, vende peixes e outros produtos, mas que tem tido mais prejuízos do que ganhos, pois nem todos os dias tem a sorte de vender alguma coisa, mesmo que saia nas ruas, de porta em porta, com a banheira na cabeça. Luísa Gonçalves lamentou a situação vivida nos dias de hoje e disse de mer que, mais tarde, a situação possa complicar, pelo que pediu ao governo que sejam tomadas medidas há tempo e hora para que, mais tarde, esta classe não seja sufocada mais do que já se encontra. Para mim, não ajuda, para não comprar um curso que está tudo caro, para não pôr em vista na venda. Esta situação é a realidade de todas as vendedeiras do mercado da somada, mesmo as que possuam propriedades agrícolas, onde lamentam a mudança de temperatura e o cenário, de forma brusca este ano, colocando por terra todas as esperanças, que não só os agricultores, mas todos os cabo-verdianos já tinham alimentado, de ter um ano agrícola diferente, o que mudaria muitas vidas. O que mudaria muitas vidas é o que mudaria muitas vidas.